Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só o que eu tenho aqui para abrir, para vocês conferirem aí junto comigo, recebidos, pedidos do ciclo 18, do ciclo 19, muitos pedidos chegando, kitflex, vamos abrir as caixas aqui e mostrar aí para vocês essas novidades. São 4 pedidos, mais o recebido 5. Esse pedido, meus amores, eu pedi mais por conta das sacolas, porque eu estava sem sacolas e aí a gente vende um kit e não tem sacola. Essas sacolas grandes aqui, ela fica bem bacana para esses kits que eu monto, a gente colocar dentro da sacola. Então, veio sacola grande, veio sacola média, veio sacola P, sacola PP, os hidratantes, o sabonete, aproveitei as imbatíveis, vou separar aqui e mostrar para vocês com mais detalhes. Esse é um pedido que veio nessas 3 caixas. Então, aqui eu comprei 4 rolon, Natura Homem Dom, veio as amostras, comprei 10 caixas de sabonete, ganhei 2 e 4 desodorante, lima e flor de laranjeira. Ganhei 1 e mais 5 refis. E aqui é a sacola, meus amores. Separei todas as sacolas, de todos os tamanhos, porque quando a gente vende um produto, é legal que a gente coloque na sacola aí da Natura. Então, comprei bastante mesmo. Esse pedido aí foi somente mais por conta das sacolas. Comecei a abrir as caixas, chegaram clientes aqui, tive que separar produtos para entregar, mas aí vamos continuar. 2 luna, radiante, aqui já separei todos esses produtos, creme sorbet, sabonete, aproveitei todas as promoções imbatíveis. E vamos aqui mostrar, vou mostrar aqui para vocês o pedido do ciclo 18 ainda, que foi meu último pedido do ciclo 18. Meus amores, acontece assim com vocês? Sempre tem aquele pedido de algum cliente de última hora? Então, aqui ó, fiz uma mistura, ciclo 18, é aquelas 4 caixas de sabonete, comprava aquele combozinho. E aí também já chegou esse kit flex, que eu já vou separar também para mostrar com vocês tudo separado. Organizar aqui e já volto aí para mostrar aí para vocês tudo. Resgatei esse conjuntinho de sacolas, esse que é o kit flex, veio os refis dos hidratantes Ili, Essencial Explosivo. E veio os refis também do shampoo e condicionador da linha Nature. Veio também o Essencial Del Parfum Elixir, batonzinhos da Faces, o refil da Cronos, aqua bioidratante renovador. Então, veio bastante coisa, meus amores. Aqui está bem corrido mesmo. Eu aqui para mostrar para vocês o meu kit flex, que eu vou trabalhar ciclo 1. Mas depois do Natal eu tenho certeza que diminui um pouco a correria. E eu venho com coisas aí bem bacanas aí para vocês com mais detalhes, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e fiquem todos com Deus. Tchau!